Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do mundo de hipocrisia que insistem nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, refleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente firme, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Não, 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 hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há pra viver, vamos nos permitir. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa, que realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente firme, elegante, sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir, que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo o que há pra viver, vamos nos permitir. Vamos viver tudo o que há pra viver, vamos nos permitir.